E aí, galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem? Helena aqui, sua Dama do Gesso, passando com uma super visita no nosso canal, Alberto. Alberto é pesquisador, tá na FFJ, tá terminando já o doutorado, Alberto, como é que tá? Tem mais ou menos um ano pra terminar. Um ano? E ele tá fazendo pesquisa de Steel Frame, você fica trabalhando com Steel Frame composto com outros materiais, né? Isso, uma associação entre o Steel Frame e as lajes de concreto pra garantir uma eficiência, uma otimização do consumo de aço do sistema construtivo. Que bacana! E qual foi o início da pesquisa do Alberto? Ele perguntou pra mim, ele é, qual laje que o pessoal tem mais dificuldade? Eu falei, pode, Alberto. Eu acho que é a laje úmida de concreto, né? Foi? Isso, perfeito. E ele perguntou assim, eu posso pesquisar nisso? Eu falei, cara, vai nisso, que o residencial é o que mais chama, né? Isso, com certeza. E como é que faz a pesquisa? Conta pra mim o que você vai fazer, como é que faz esse desenvolvimento? O que você vai fazendo? Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Surgiu a pesquisa a partir do mercado brasileiro que tem uma cultura grande relacionada ao concreto, principalmente a laje de concreto, que é o ambiente residencial. Bom, nesse sentido, buscamos entender um pouco melhor como é que funcionava a interação entre o Steel Frame tradicional e a laje de concreto. Então, o que foi passado de informação é que, geralmente, a laje de concreto está simplesmente apoiada nos perfis metálicos ou na prevenção metálica e isso faz com que a gente não tenha tanta eficiência no sistema construtivo. A grande pergunta é de que forma a gente consegue garantir uma eficiência maior do sistema e garantir, assim, uma otimização do consumo de aço. Você fala de eficiência. Eficiência de quê? Eficiência em termos de capacidade resistente em termos de rigidez estrutural do sistema. Ah, então você está tentando diminuir o peso do sistema e tentando tornar ele mais resistente. Exatamente. Então, a proposta da pesquisa é que a gente estude uma peça metálica que fique inserida entre o concreto e a treliça metálica ou o perfil metálico e essa peça intitulada conector de cisalimento garanta essa eficiência com redução de até 50%. Gente, o chalhamento é forte, hein? Vamos lembrar. Lembra que você está falando que o pessoal do YouTube. Não é da universidade. Você é professor também, né, Almeida? Também, também. Então, gente, você não está na sala. Exatamente. Então, os conectores são, no final das contas, um mecanismo de ligação entre o aço e o concreto para garantir uma ligação que se vende. Então, a economia no sistema, em termos de consumo de aço, pode chegar até 50%, 60%. Você acha que o pessoal consegue economizar tudo isso de aço? Exatamente. Porque, em geral, a ligação entre o aço e o concreto acaba garantindo uma capacidade resistente duas vezes maior do que o sistema tradicional, exclusivamente composto pelo aço sustentando a loja de concreto. E, tipo assim, visão de mercado do Brasil? Você acha que as pessoas conseguem, elas têm bons manuais, boas novas para estar seguindo ou tem que se envolver ainda bastante? O que você viu na sua pesquisa? Bom, basicamente, o que existe já de informação consolidada nas normas brasileiras, por exemplo, e até na literatura nacional já é suficiente para que a gente desenvolva bem os modelos analíticos, ou seja, que a gente faça a previsão de carregamento máximo, de capacidade resistente, de olhamento industrial. Então, dentro do que a gente já conhece, é fácil, baseado nos resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido, chegar a essa economia. E você está usando a norma 14762? Isso, a 14762 é relacionada ao aço formado a frio, a norma 8800 relacionada também ao aço convencional, e também algumas outras informações de literatura técnica, como o Europold 4, que refere... Mas você está usando o Europold também? Também refere-se à questão das estruturas místicas de aço concreto. Então, a gente buscou pegar um pedacinho de informação de cada literatura dessa e condensar no trabalho científico de pesquisa. E você acha que vai ser bem promissor o resultado da pesquisa? É, óbvio que sim. Se a gente fala em economia da ordem de 50%, é uma economia bastante significativa nesse índice de edifício. Não, e o índice de edifício é um índice muito preocupante, né? Porque as pessoas têm muita preocupação se o estilo frene vibra, faz barulho... Exatamente. Tem muita cultura no mercado nacional, exatamente, voltada ao concreto, a laje do concreto, algo mais rígido. As pessoas têm isso? Eu acredito que no potencial para chegar a impulsionar o corpo em emprego, o estilo frene vibra. Então, vamos lá. Você que é professor, você sabe que a gente tem muita aluna aqui, né? É. Que dica que você dá para eles que estão assistindo e querem aprender? Bom, assim, busquem sempre investir em solução tecnológica, em inovação, principalmente com a Jeep Steel, que é sempre interessada nesse tipo de solução, que certamente vocês vão colher resultados bastante positivos. Bacana? Então, gente, muito obrigada. Obrigado a todos aí, pessoal. Deixa um comentário para o Alberto, dúvidas, eu passo tudo para ele. Porque se eu não souber responder, respondo. Mas se vocês perguntarem coisa difícil, eu passo para ele. Não se preocupe, não. Dá aquela curtida bacana. Vamos prestigiar nosso cara aqui. E se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, tá certo? Beijinhos. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.